No toca-fitas do meu carro Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro te esquecer O meu lado está vazio Você, quanta falta me faz E cada dia que passa Eu te amo muito mais E cada dia que passa Eu te amo muito mais No toca-fitas do meu carro Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro te esquecer O meu lado está vazio Você, quanta falta me faz E cada dia que passa Eu te amo muito mais E cada dia que passa Eu te amo muito mais Encontrei no porta-luívas O lencinho Que você esqueceu E no cantinho bem bordado O seu nome Junto ao meu E no cantinho E no cantinho bem bordado O seu nome Junto ao meu No toca-fitas do meu carro Uma canção Uma canção Me faz lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro te esquecer E não sei rather edenda E conhecimento Ajuda o meu carro Eu te amo E tem E tem O que é isso?